Falei pessoal, tudo tranquilo? Galera seguinte, estamos aqui com mais um vídeo de God of War. Continuar essa jornada desse jogo incrível que eu tô gostando pra caramba. E galera seguinte, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos. Que vai tá me ajudando demais, beleza? Dito tudo isso, vamos continuar com o vídeo, com a nossa jornada aqui. O Cleitão. O Ondiguerra e o Atreus. Tá moendo aqui, na jornada pela montanha. Pra trás, garoto. Ah, o que é isso? Precisamos achar outro caminho. A bruxa. Queria que estivesse aqui, ela ajudaria a gente a passar. Minha magia é inútil contra o Sopro Negro, e não tem outro caminho. Odin garantiu isso faz tempo. O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada. Ela reportou a mulher. Estava ocupada, salvando meu amigo. Você se lembra? O Sopro Negro é uma magia corrompida que nem eu sei dissipar. Só a pura luz de Alfheim é forte o bastante pra atravessar. Mas o caminho é louco. Seu objetivo é importante pra você. É tudo. Me sigam. Por que nos ajudar? Talvez me identifique mais com você do que admito. Talvez... Ajudando vocês, eu compense uma vida inteira de erros. Ou talvez eu só goste de você. Mesmo depois de ferir seu amigo? Mesmo depois de ferir meu amigo, sim. Aonde devemos ir? A um reino. Além do seu. A gente vai pra outro reino. Você vem junto? Só por um tempo. Só por um tempo. Ah não, não dá pra subir. Ah, e essa raiz aqui, velho. Pro baúzinho. Corre, crates. Vamos usar isso. Greyfar. Não dá. O Sindri disse que tá quebrado. Sindri? O anão na base dessas colinas. Tava consertando quando a gente chegou. Não tinha ninguém quando passei. Será que terminou? Anões são muito engenhosos. E irritantes. Com base nos dois que conhecemos. Também. Tá louco, o Sindri... O Sindri e o Brock tá em todo lugar, velho. É só chegar a isso. Ali. O templo de Tir fica no centro do lago. É de lá que vamos viajar até Alfheim. Por sorte, não está mais submerso. Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe. Surgiu inesperadamente. Pouco depois, Thor atacou. E foi possível sentir a batalha em todos os reinos. No fim, ficou empatado. E Thor voltou para Odin de mãos vazias. A serpente ficou por aqui e cresceu tanto que agora ocupa Midgard inteira. Viu? Eu disse. Eles se odeiam desde então. Seu destino é matarem um ao outro no Ragnarok. Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar, criança. Ragnarok. Filme do Thor lá. A gente conversou com a serpente do mundo. É sério? Eu sou exagero. Eu sou bom com línguas. Até as que eu nunca ouvi antes. Mas quando ele fala, eu não entendo nada. Nossa, o Sindri sorriu. Infelizmente, ninguém entende. É uma língua morta. Ah. Deve ser solitário. Ei, fia. É para abrir aqui? Não tinha como atravessar. Tá vendo? É mesmo? Vou lhe mostrar uma coisa. É, a gente já viu várias pedras dessa pelo caminho. Acho que agora vai dar para chegar a um monte de lugar. Que tipo de magia é essa? É Vanir. De Vanaheim? Conhece? Só histórias. A mamãe não falou muito dos deuses Vanir. Só que viveu em guerra com os Aesir. Acho que comparando com Odin e Thor, eles são bonzinhos. Não existem deuses bonzinhos, garoto. Eu ensinei só você. Caraca, eu tenho que abrir toda a porta, véi. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? O grande tiro usou para viajar pelos nove reinos e manter a paz entre eles. Não parece muito pacífico. A gente é atacado em todo lugar, principalmente por coisas mortas. Os mortos vivos estão ainda mais numerosos. Antes, as estradas e trilhas viviam cheias de gente. Agora, todos se esconderam ou fugiram, exceto os salteadores. Selvagens o bastante para sobreviver a uma vez. Caraca, o cabrão ali. Tá doido. Virem à direita, no fim das escadas. Que escada? Tem escada aqui? Não, não é aqui não. É aqui. Ai, cadê ele? Ah, eu era pra cá. Ei, é outro cristal de luz daqueles. Esperem aí enquanto eu desperto a luz. E ouça. Deu certo. O que a gente tá fazendo exatamente? Vamos consertar isso. Pra começar, levante aquele eixo. Isso. Agora bote de volta no lugar. Aham. Mano, olha o peso que o Kratis carrega. Aí é que ele já vai ali lá. A gente não tava conseguindo carregar de boa assim. Tava fazendo o maior peso pro Kratis, mano. Não entendo. Perfeito. É só empurrar a ponte ao longo do trilho. Vai. A ponte inteira tá girando. Como é que isso pode acontecer? Caramba, você é bem forte. Continue empurrando até a ponte chegar à primeira posição. Já cansou? Não. Ele sempre foi muito forte. Bom, sobre os mortos, ouvimos alguém chamando de Relívanos. Mas o que eles são? São pobres almas sem descanso. Desprovidas de julgamento e paz. Por quê? A magia Vanir pode levantar os mortos? Antigamente, sim. Mas não é um feitiço. A praga dos mortos é só um sintoma do mundo em desequilíbrio. Alguma coisa ou alguém mexeu com forças poderosas. Só posso afirmar isso. Ficou perfeito. Pode subir. Já estamos prontos. Então, beleza. Foi impressionante. Não machucou as costas, né? Não, eu não machuquei. Fiquei crates aqui, mano. Depois dessas portas. Espera. Foram os gigantes ou os elfos que construíram o Templo de Tir? Todas as raças ajudaram a construir. Foi o último grande ato de cooperação entre os reinos antes que a paz acabasse de vez. Não, o bloco também não tá aqui, velho. O poder se esgotou. Restava só um pouco de magia na corda e nós usamos tudo. Seu arco, por favor. Quando você conseguir a luz de Alfheim, emboa o seu poder na corda do arco. Não se esqueça. Caramba. Parece até que você não vem junto. Vou tentar, mas buscaram assegurar que eu ficasse presa aqui em Midgard. Por quê? Os deuses não gostam muito de mim. É aqui? Que escuro. Esse templo está adormecido. Submerso a quase 150 invernos. Só precisa da luz da Bifrost pra despertar. Sala de viagem. Beleza. Sala de viagem entre reinos. Sala bonitona, Sala. Aquelas raízes não parecem sua magia. E não são. Essas raízes são parte da grande árvore do mundo e permitem viajar entre os reinos. Como funcionará? Você precisa disso. Uma Bifrost. Pra criar a viagem entre reinos. Pode capturar, manter e transferir a luz de Alfheim. Coloque a Bifrost ali. E agora? Espere um momento. O templo ainda precisa despertar de seu longo sono. É dessa sala, e apenas dela, que vocês serão capazes de viajar entre os reinos. O que você vê representa o templo onde estamos. Bem como as torres dos reinos que circundam o Lago dos Nove lá fora. Todos os reinos existem no mesmo espaço físico, refletindo uns aos outros. Essas portas, as torres lá fora e os nove reinos estão todos interligados, coexistindo nos galhos da árvore do mundo. Separados apenas pela luz da Bifrost de Alfheim. Esse lugar foca e controla essa luz. E essa árvore do mundo? É só uma representação artística. Não. A Yggdrasil é muito, muito mais do que isso. A árvore da vida está ligada ao destino do mundo. Assim como nós. A árvore nutre nosso solo. O orvalho das folhas alimenta nossos vales e rios. A própria existência da árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos. Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida. Nascer, crescer, morrer e renascer. Nascer, cada fio transcende o tempo, transcende o espaço. Tudo está ligado à árvore. Bom, funciona assim. Mas acho que você esperava uma resposta mais prática. Sim. Pois bem. A ponte que você empurrou está posicionada para levar ao reino de Vanaheim. Em vez disso, gire a roda para o nosso destino, Alfheim. Tá, qual que é Alfheim? Como é que troca? Espera, ele está movendo a ponte grande lá fora. Sim. A roda gira a ponte e a ponte se alinha às diversas torres dos reinos no lago lá fora. Espera, essa aqui não tem torre. Por isso é impossível viajar ao reino de Otunheim. Sem uma torre para a ponte se prender, a sequência não pode começar. Todo o reino tem uma runa de viagem que desbloqueia a ponte até ele. Estou lidando a de Alfheim. Agora você pode definir o lugar de destino. Estamos prontos. Não se esqueça da Bifrost. Não é bom ver isso. Agora o pará, a ponte de viagem vai se alinhar. E o reino entre os reinos vai se abrir. Está vendo o cristal gigante? Cada reino tem o seu, que concentra e amplifica o poder da Bifrost, abrindo a ponte até o reino. Por isso a viagem entre reinos só é possível a partir desta sala. E aquela torre do reino que não tem no lago? A torre de Otunheim desapareceu de todos os reinos há mais de 100 invernos. Quando os gigantes sumiram de Midgard, o paradeiro da torre e o que fizeram para movê-la ainda é um mistério. Não deu certo. A gente continuou aqui. Venham comigo. A Bifrost está escura. Essa viagem usou a última carga. Não tem volta até reabastecê-la com a luz de Alfheim. Então estamos presos. Para alguém com as suas habilidades, voltar a Midgard deve ser fácil. E a gente consegue dispersar aquele sopro negro? Com a luz de Alfheim capturada, sim. Entendi. Mano, maior negócio bonito que aconteceu agora, velho. Isso é louco. Parece, sei lá, que a gente estava viajando o tempo, mano. Negócio surreal, assim. Tauorão. Aí o Brock não está aqui. Bem-vindos a Alfheim, rapazes. Acham que podem ver. A luz. Mal consigo ouvir. Não está certo. Vê aquela coluna de luz no horizonte? Fica no centro de um templo anelado. O que precisamos está lá. Não. Não, 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 não. Droga. Agora não. O que foi? Não. Para restaurar a magia da mãe Prost, você deve entrar na luz. Mas tome cuidado para não ficar preso em isso aqui. Ela tinha falado que só podia ficar em Midgard, então, acho que ela foi para lá, né? Olha esse lugar. Ponte de tiro. Fique por perto e não toquem nada. Tá. O que é aquilo? Beleza, Rick Silver. Calma aí, moleque. Não mexe em nada, não. Tá, agora para mexer. Tá com o machado? Acho que você matou. Ah, beleza. Olha para cima. Nossa, o que foi aquilo? Não é da nossa conta, garoto. Concentre-se. Você virou um bagulho na direita, mano? Tem uns bichos mortos no chão, velho. O que será que são essas coisas? Eles ficam matando os elfos luminosos. Caraca. É guerra. O fim de uma. Os de Tônica perderam. Elfo escuro. Tô. Não posso ainda. Não posso ainda. Tudo certo. Boa noite. Matou um monte de bicho aqui, velho. Vacilo. Disse alguma coisa? Não. Ah, tá. O moleque tá ouvindo o Vans, velho. Vem cá, molecote. Outra parte de ciclo. Vou ver se alguma coisa encaixa. Beleza. Pelo menos a gente tá mais perto da luz. Espera, aquele é o Cingri? Que isso aqui? Cadê? O indicador já era na bússola. Quando a bússola ficar dourada, indica um objeto em algum lugar da área. Procure pista ao redor. Beleza. Olha, tinha um barco emaranhado logo ali. Tá, como é que eu acerto ali? Acho que tem que ser os três ao mesmo tempo, velho. Vamos falar com o Cingri primeiro. Corro chegou antes de nós, anão. Disseram que nosso caminho era o único entre reinos. Pode ser o único caminho pra vocês, mas anões são cheios de surpresas. Isso não é resposta. Ah, é bom preservar o mistério. As coisas ficam muito banais quando se acumula todo o conhecimento Arklon que eu tenho. Explorar os reinos em busca de recursos exóticos, produzir criações que desafiam a imaginação. Pra um novato, tudo isso deve parecer magia. Ah, tá bom. É magia. Tá feliz agora? Cingri, você sempre foi tão... Limpo? Ah, quem me dera. Não, eu era anti-higiênico como qualquer outro anão. Até que uma bruxa Vanir me fez mudar. Com sua magia, ela descobriu centenas de milhares de bichinhos em toda a nossa volta. Tão pequenos que nem dá pra ver. Não. É sério. E se eles entram no seu corpo, você fica doente. Mas a bruxa me falou de uma madeira, o carvalho, que é um restringente natural. Não deixe os bichinhos se espalharem. Agora, eu faço todos os punhos de carvalho, viu? Eu penso nessas coisas. Tá, ao trabalho. Por que o Brock é azul e você não? Garoto. Ah, tudo bem. É uma ótima pergunta. Bom, o meu irmão não é tão cuidadoso quanto eu. Aliás, ele prefere trabalhar com metal usando... As mãos nuas. Sem luvas. Ele diz que só assim pode ouvir o que metal quer. Se mexer demais em prata bruta, sua pele muda irreparavelmente. Não seja pra sempre. Mas eu não comentaria com ele. Você sabe como ele pode ser sincero. Acho que faz sentido. Sindri, por que você não faz as pazes com o seu irmão? Eu? Fazer as pazes? Por que ele é um cabeça dura, incapaz de mudar? Por que ele fala coisas horríveis sobre mim só por ser inseguro com o próprio trabalho, que, aliás, é precário? Porque ele me culpa por... Por coisas que não são minha culpa. Hã? Tipo o que? Pode me dar licença. Preciso me recompor. Vamos começar. Vamos ver se tem alguma coisa aí pra comprar. Sua armadura. Esse bagulho aqui só que diminui muita coisa. Só que também diminui muito. Oxe, é mesmo negócio. Não, não, não. Mano, não vou... Vou deixar o que a gente tá por enquanto. Ah, esse aqui é bom, hein? Acho que vou botar esse. Beleza. Eu não acho que eu vou botar uma coisa para o Atreus. Não, não podemos esquecer você. Não, não vou não, por que eu tô sem... Ah, precisa de mais alguma coisa? Tô mais com o recurso. Se eu... Não, não dá pra ocupar. Não, não dá pra ocupar nada. Não, não, isso aqui dá. Não, não. Isso aqui dá. Não, não. Não dá pra comprar encantamento, acho que melhor não. Vender. Ah, vai vender coisa que eu não uso. Isso vai te dar uma mãozinha. Sacou? Não, não é. Tá um pouco o Rexilver. Não sei se vale a pena. Mas vamos vender, né? Não, não vou vender esse apartamento, não. Querendo vender coisa pra gente que a gente vendeu, mano. Será que faltou alguma coisa? Não, acho que é só. Deixa eu ver se tem coisa pra... Aqui tem... Tem encantamento pra botar. Interessante. Tá, beleza. Mapa. Marcos de mapa. Indica um ponto de interesse no mapa e podem ser filtrados por categoria. L2 e R2 para exibir o marco de mapa por categoria. R3. Tá. Tá. Beleza, vamos lá. Atreus. Comigo. O que disse? Não disse nada. Mesmo? Tá bom. Esse moleque tá estranho, velho. Toda hora eu pergunto se eu disse alguma coisa. O que é isso aí? O que é isso aí? Então recarga em dois. Tá. É por aqui que é pra ir? Não sei. Eu só o bagulho brilhante. Mais uma vez, não disse nada. Estranho. Podia jurar que você falou. Ah! Ah! O que foi, garoto? Vozes. Não está ouvindo. Não ouço nada. Está parando agora. Eu ouvi gritos. Muitas vozes com raiva. Você não ouviu mesmo? Não. Parecia... maligno. O que é isso, velho? O moleque está... não está bem não, mano. Então não são do nosso interesse. Não são do nosso interesse. Caraca, é grosso, mano. Ah, por que esses bichos aí... no Minoso? Porque eles não se defendem. O outro lá morreu sem fazer nada. Olha só aquilo. Deve ser o tempo que ela falou. O que diz aí? O que diz aí? Não dá pra você adivinhar, não, moleque. Pena que os elfos não conseguem se resolver. Alphine é um lugar tão lindo, mas... fica feio com a guerra. Você tem o olhar de uma criança. Na guerra, um soldado só tem beleza... A porta azul deve ser a entrada. Vamos! Qual é? Cortei o diálogo. Tem que irer. Cuidado, garoto. O que estão fazendo? A ponte sumiu. Cobriram o cristal com aquela coisa. Por quê? Para impedir reforços. Vai! 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 Esses vídeos dependem, velho. O merda. ae 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 meu deus não dá pra ir pra cá não dá pra ir pra cá mas dá pra rodar isso aqui talvez possamos consertar a ponte lá de baixo tá isso ativou alguma coisa eu acho ah mano de novo mas por que é para não 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 O que é isso? 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 Mentre que é isso É porra É só for rapidão ão aí dá Primeiro eu tenho que acertar Tá beleza Tá É complicado Bastante Devia estar abaixado mais Não Eu acho que dá pra quebrar na mão. Sai daí, Trades. Bota isso aí. Pronto. Obrigado. Tá, na mão dá. Agora eu não desci aqui, já tem que descer. Aí, nada. Tá. Mais stones, mano. Braçadeiras únicas de antebraço. Tá, deixa eu ver como é que tá. Como é que são essas braçadeiras? Não, muito ruim. Calma aí que agora eu tô achando que esse é o lugar certo. Eu vou voltar lá pro fundo. Boa, mais uma maçã. Cadê o Atreus? Mano, acho que o Atreus ficou preso lá embaixo. Meu Deus. Mano, quando eu falo que esse moleque só faz merda. Agora ele teleportou pra cá, beleza. E se tem coisa por aqui, mano. Pera, tem um bagulho aqui pra quebrar. Não dá. Ei, vem ver isso. Pera aí, então. Se acertar. Pera lá. Nice, véi. Garra de jazzy. Deixa eu ver como é que é. Tá. Qual que eu tô usando? Tá. Acho que eu vou deixar o que eu tô, véi. O que eu tô é bom que congela. Galera, é o seguinte. A gente começa a continuar aqui a jornada. Vou encerrar o vídeo por aqui. E a gente continua depois. Porque eu acho que deu um bom tempo de vídeo. Aí, no próximo a gente continua, beleza? E é isso aí. Tamo junto. Fiquem com Deus. E é nóis.